Depois da polêmica do WhatsApp passar informações para o Facebook, o aplicativo Signal se tornou uma ótima opção para manter a sua privacidade. E neste vídeo eu quero lhe mostrar as principais funções que esse aplicativo apresenta. Bora lá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é instalar o Signal, esperar ele carregar, abrir, continuar, continuar, permitir, você permite o contato, você permite ligação, você vai aqui colocar o seu número, você vai receber um SMS, você coloca o SMS e depois disso vai para a outra tela. Você agora insere um PIN que você quiser, agora vai vir para a área de contato que você coloca, o contato que você quiser, o nome que você quiser aqui. Vou deixar o meu mesmo, eles eu costo e vou continuar. Pronto, estou dentro do Signal e é assim que vai vir a área para vocês de início. possa ser que apareça aqui embaixo ainda, grupo, conversa, alguns quadradinhos assim, que apareceu aqui para mim uma outra vez, mas possivelmente vai ser dessa forma. O que você vai precisar fazer? Se você tiver alguns contatos que tem um Signal, você vai conseguir visualizar eles aqui nesse lapisinho. Você clica nele que você aqui já terá todos os contatos que tem um Signal, aí para vocês vão aparecer desfocado por questão de minha privacidade, tá? Mas, olha só, agora até apareceu aqui o que eu estava dizendo. Grupo, convidar amigos, enfim. Mas, agora vamos começar realmente aqui mostrando as funções. A primeira função que eu queria aqui mostrar para você é que você consegue entrar em contato com alguém mesmo este contato, não estando salvo no seu celular. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou aqui, não tenho contato aqui salvo, vou colocar aqui o número que eu não tenho e depois que eu colocar o número, eu vou saber apenas se ele tem o Signal ou não, clicando no número. Aqui no meu caso, o contato que eu coloquei, ele já tinha Signal. E olha só, tá vendo? Que aparece o compra aprovada, porque o número do contato do compra aprovada, caso até você não fizer parte do nosso grupo, eu vou deixar o link aí embaixo, tanto do nosso Telegram, como também do nosso WhatsApp. Este é o número aqui do compra aprovada e ele deixa aqui denominado compra aprovada, mesmo que eu não tenha o número salvo, eu já vou saber o que a pessoa colocou lá no iniciozinho de nome do usuário que ele queira ali mostrar. Beleza, consegui então aqui ter um contato com a pessoa, algumas coisas que eu posso aqui fazer com ela. Olha só, eu vou aqui conversar com ela, vou mandar uma mensagem, vou mandar aqui um oi. Normal, ela vai receber essa mensagem, só que eu posso fazer com que essa mensagem seja apagada automaticamente. Como você consegue fazer isso? Você clica aqui nos três pontinhos e você vem em configurações da conversa. Após você vir em configurações da conversa, você vem nesta opção aqui, mensagens efêmeras. Você, quando clica nela, você vai ter aqui algumas opções de tempo que você consegue colocar para que o aplicativo apague automaticamente a mensagem. Vou colocar aqui cinco segundos para você ver que a mensagem vai apagar automaticamente. Olha só, eu vou dar então aqui um oi de novo para que a configuração realmente fique válida. E olha só, agora que eu dei oi, perceba que tem um reloginho aqui embaixo que ele está se aproximando do ponteiro e apagou a mensagem. Como foi cinco segundos, ele contou ali o tempo e a mensagem apagou. Outro detalhe também é que na conversa, mesmo que eu não tenha um contato aqui salvo, ela já fica registrada para essa conversa os cinco segundos. Isso vai acontecer de conversa para conversa. Você vai conseguir definir o tempo limite para a mensagem apagar automaticamente, dependendo de cada conversa que você coloque ali a sua configuração. Um outro ponto também que você consegue aqui fazer dentro dele é isso aqui. A pessoa mandou um oi, no caso a pessoa tem que mandar para mim, mas eu também consigo aqui, pelo meu próprio oi, fazer algumas modificações em questão de interação com a conversa. Eu consigo aqui, como acontece no Instagram, é parecido, mas no WhatsApp não tem como, é você, pela conversa, colocar um coração, está vendo? Você consegue também ainda colocar uns outros tipos de emoji, acaba apagando um e ficando o outro. Algo bem legal aqui em questão de interações na conversa. Em questão aqui da conversa de envio de arquivo, você consegue fazer da mesma forma que o WhatsApp. Você clica aqui nesse maisinho e tem aqui a sua galeria, você vai ter acesso a ela, você vai conseguir colocar GIF, arquivo, mandar algum contato e mandar até o seu local para alguma pessoa. Só para isso, só dar acesso aqui ao Signal e você vai também conseguir fazer essas coisas. Uma outra coisa legal é que você tem essa opção de tirar foto e conseguir salvar essa foto sem nem mesmo precisar mandar ela para alguém, algo que no WhatsApp é necessário. Olha só, eu vou clicar aqui na foto, vou continuar, vou dar permissão para que ele realmente consiga acessar a minha câmera. Ele vai poder aqui acessar a minha câmera. Vou tirar aqui a foto minha mesmo. Olha só, tirei aqui a minha foto e eu posso, está vendo aqui o botãozinho? Eu posso baixar ela bem aqui e fazer como acontece no WhatsApp também, fazer algumas edições, não salvar dessa maneira, enfim, eu posso, além de salvar, fazer cortes, essas coisas todas, download sem precisar enviar para ninguém. Eu achei essa opção uma opção bem legal aqui dentro do Signal. Uma outra coisa também que é legal é que aqui no Signal eu posso fazer grupo de até mil pessoas, enquanto no WhatsApp é limitado para 256 pessoas. Eu não vou entrar em tantos detalhes da diferença entre um e outro, porque eu já fiz aqui um vídeo de comparação realmente mostrando a diferença entre o Signal e o WhatsApp. e é por conta disso que eu não vou fazer um vídeo mostrando todos os detalhes que é diferente de um e outro e sim as funções dele aqui. Eu quero aqui também mostrar um detalhe na questão das configurações. Clique aqui nesses três pontinhos e vem em configurações que você consegue aqui fazer algumas modificações em questão da sua privacidade. Você pode deixar sem imagem ou colocar uma imagem clicando em seu nome que você colocou com o número e você clica aqui nessa camerazinha e com isso você vai conseguir colocar alguma imagem diretamente do celular ou então tirando uma foto por aqui mesmo. Uma outra coisa que você consegue aqui fazer também é colocar que o seu SMS acabe sendo padrão dentro do aplicativo Signal. Com isso você vai ter realmente uma segurança total nas suas mensagens sendo todas elas criptografadas. Eu não vou mexer aqui nesta questão é só realmente lhe mostrar um detalhe. Um outro ponto aqui também é na questão da sua privacidade. eu vou ver aqui notificações depois. Clica em privacidade que você consegue colocar um bloqueio de tela. O WhatsApp também tem como fazer isso mas você não pode colocar no WhatsApp isso daqui tempo de espera para bloquear a tela. Aqui você consegue colocar para que seja automaticamente definido um tempo para que a sua tela seja bloqueada. Porém, o mínimo que é possível é um minuto. Mesmo que eu coloque menos tempo ele sempre vai ficar configurado ali um minuto. Mais de um minuto para cima aí é você que escolhe o tempo para que a tela seja bloqueada automaticamente. Você pode também colocar aqui segurança na tela para você não conseguir tirar frente de tela. É uma questão sua mas no principal aqui na questão de privacidade era mais isso que eu queria aqui mostrar para você. Você pode também mudar aqui a sua aparência. Você vem aqui em aparência e você vem aqui em tema. Com isso você consegue mudar o padrão do sistema que é o escuro ou deixar no modo claro. Vou continuar aqui no padrão do sistema no modo escuro mesmo e você também consegue fazer algumas mudanças aqui nos chats. Por exemplo você consegue mudar o tamanho da sua fonte você consegue utilizar o emoji do sistema eu recomendo você deixar isso aqui desabilitado que com essa opção habilitada vai diminuir e enxugar a quantidade de emojis que você vai conseguir utilizar aqui dentro do aplicativo. E algumas outras opções também que não se foca tanto só contando com essa aqui de baixo o backup porque aqui no signo você não consegue fazer backup para nuvem apenas um backup em um local direto. Vou clicar aqui para você ver. Eu posso fazer backup todas as informações serão criptografadas mas eu irei apenas conseguir enviá-las para um local específico ou dentro do celular ou então num cartão de memória. Eu não vou fazer isso aqui agora porque não é o foco aqui do vídeo. Aqui eu também consigo fazer aquelas modificações de download automático tanto para dados móveis quanto Wi-Fi habilitando e desabilitando aqueles tipos de arquivo que eu quero receber nas diferentes modos de conexão de internet. Agora vamos voltar aqui nas notificações que eu quero aqui mostrar algumas opções para vocês bem interessantes. Mas para isso eu vou habilitar dois signos aqui no meu celular para ficar melhor a compreensão. Sim, é possível você ter dois signos no seu celular aqui no caso do meu celular tem como aqui no Samsung mas se o seu não for Samsung também tem como entra no canal que já fiz aqui um vídeo explicando como você duplicar aplicativos. Com ele você vai conseguir também ter dois signos dois WhatsApp enfim outros programas também de comunicação duplicados. Mas vamos lá eu vou aqui colocar os dois aplicativos em aberto e eu vou te explicar algumas outras funções que o aplicativo aqui tem. Muito bem agora estou aqui com dois signos abertos um deixei no modo escuro o outro no modo claro esse preto aqui é o do Eliseu esse aqui é o do compra aprovada e olha só uma coisa bem interessante em questão de privacidade eu vou aqui mexendo o do compra aprovada eu vou vir aqui nas configurações dele e aqui em notificações olha só que legal aqui em notificações eu posso fazer algumas mudanças aqui está vendo aqui em exibir aqui em exibir estava assim nome e mensagem se eu deixar em nome e mensagem vai ser uma mensagem normal vai aparecer o nome da pessoa e o que está escrito na mensagem mas tem a opção de apenas aparecer o nome dela e não aparecer a mensagem e nem aparecer o nome e nem a mensagem que vai ser a que eu vou deixar aqui específica então eu vou entrar aqui dentro do Eliseu e vou conversar com o compra aprovada e vou aqui mandar um oi para o compra aprovada olha só vou mandar aqui um oi vai chegar no meu próprio celular mas perceba que quando vem a mensagem ela vem assim signal nova mensagem uma nova mensagem no signal mas não mostrou de quem é então agora eu vou fazer diferente aqui dentro do Eliseu no meu perfil pessoal eu vou colocar aqui notificações e vou deixar o nome aparecendo e a mensagem já está exatamente assim as configurações e pelo compra aprovada eu vou mandar um oi e você vai perceber que vai aparecer o contato o que foi mandado o que foi a mensagem no oi então é algo também bem legal aqui nas configurações de privacidade que você dessa forma consegue fazer com que nem você saiba qual a mensagem que está sendo chegada apenas quando você entrar dentro do aplicativo você realmente vai saber quem mandou e do que se referia a mensagem um outro ponto que eu acabei deixando passar aqui é na questão que eu consigo desfocar automaticamente uma foto que eu tirar olha só eu vou tirar aqui uma foto minha tirei aqui uma foto de qualquer jeito mesmo e eu vou conseguir desfocar ela para isso está vendo esse botão bem aqui você está vendo esse botão eu vou clicar nele e olha só ele já detecta o meu rosto e ele vai desfocar ele eu vou clicar aqui e olha só o que vai acontecer ele desfocou já meu rosto automaticamente e se eu quiser ele também me informa que eu posso desfocar em qualquer lugar eu posso vir aqui nesta área desfocar na área aqui do celular desfocar tem como você fazer outras opções outras formas de desfoque com esta mesma imagem e depois salvar ela se você quiser então era esse ponto aqui também que eu queria ressaltar que eu acabei não falando na parte da imagem uma outra coisa também que é possível aqui fazer dentro do signo é você quando receber uma chamada de vídeo você atender ela sem aparecer o seu rosto eu vou deixar aí um vídeo mostrando como é que se realmente faz eu não vou conseguir agora fazer aqui na hora mas está mostrando aí um vídeo para você eu recebendo uma chamada e eu clicando neste botão clica neste botão que quando você receber a chamada a pessoa não vai conseguir ver o seu rosto ela vai conseguir ouvir sua voz mas o seu rosto você deixa privado assim caso você receber alguma chamada de vídeo de alguém que você não conheça você consegue se privar da pessoa não ver o seu rosto não ver onde você está coisas desse gênero eram essas funções que hoje eu queria aqui mostrar para vocês as funções principais que eu achei interessante trazer aqui dentro do signo eu espero que você tenha gostado do vídeo até aqui se gostou deixa aí o seu like curta esse vídeo eu estou sempre aqui trazendo os vídeos novos novas dicas novas funções opções de compras que também o canal traz bastante traz bastante unboxing também então se gostou desse vídeo curta aí se inscreve no canal para ficar sempre antenado de tudo que vem novo aqui no canal tá bem? eu vou ficando por aqui um forte abraço fiquem com Deus tchau tchau